Aqui é Festival da Gula, são duas lojas da cidade, vendendo produtos de ponta de estoque com até 70% de desconto. Hoje eu estou aqui na Rua Irigu, número 2615, estou no bairro Irigu, bem de fronte a Caixa Econômica Federal. Mas tem Festival da Gula também, na Rua Fátima número 775, no bairro Fátima também, bem de fronte a Caixa Econômica Federal. É só amanhã e só nas duas lojas do Festival da Gula que você vai aproveitar essa super oferta. Presunto sadia ou perdigão, você leva três embalagens por apenas R$ 11,99. Três embalagens por R$ 11,99, só R$ 11,99, apenas R$ 11,99. É o mais saboroso, o mais delicioso presunto, não dá para perder. Amanhã logo cedo você precisa vir correndo para uma das duas lojas do Festival da Gula, porque amanhã tem sobremesa da NET. Caixa com 12 unidades por apenas R$ 12,99, só R$ 12,99, apenas R$ 12,99. É uma delícia, sobremesa da NET, Caixa com 12 unidades por R$ 12,99. É só no Festival da Gula, porque no Festival da Gula você abastece a sua dispensa com muito mais economia. Amanhã logo cedo, no Festival da Gula, você vai aproveitar essa super oferta. Queijo Minas Frescal da Laquilelo. Você leva quatro embalagens por R$ 10,00, é quatro por R$ 10,00, só R$ 10,00. Quatro embalagens do queijo Minas Frescal, uma delícia. É da Laquilelo por apenas R$ 10,00. Então amanhã logo cedo, vem correndo para uma das duas lojas do Festival da Gula, porque no Festival da Gula você abastece a sua dispensa com muito mais economia. Amanhã logo cedo, você não pode perder essa super oferta. Queijo da Tirolês, queijo cottage, três por R$ 9,90. É três embalagens por R$ 9,90, só R$ 9,90. É incrível, mas é apenas R$ 9,90, porque aqui é Festival da Gula. E no Festival da Gula você economiza muito mais para fechar as ofertas. Amanhã logo cedo, você não pode perder essa delícia. Vinho Colonial, embalagem de dois litros. Tem tinto seco e tinto suave por R$ 9,90. Só R$ 9,90. É vinho Colonial, saboroso, delicioso, por apenas R$ 9,90. Mas é só no Festival da Gula, porque no Festival da Gula você compra muito mais, pagando muito menos. Então amanhã logo cedo, vem correndo para uma das duas lojas do Festival da Gula, porque aqui tem ofertas incríveis. Esperando por você! Tchau! Tchau!